Então, para plantar a couve, você precisa ter essas mudinhas aqui, bem pequenas, já é suficiente, você vê que ela tem uma pontinha aqui, e as folhinhas. Eu poderia colocá-las na água, para germinar um pouco mais, ou eu, que já tem um buraco, já plantei algumas aqui, um buraco bem raso, deveria dar uma distância maior entre elas, mas eu vou deixá-las menor, porque eu estou com pouco espaço aqui. Então, um buraco pequeno, de um dedo, basicamente, a couve você não pode plantá-la em pé, você tem que deixá-la um pouco deitada, então você deita ela na terra, e coloca a terra de novo, preenchendo para os lados. A fofa, para ela ficar mais firme, então a base dela vai ficar mais virada, 45 graus, e o restante dela, as folhinhas, elas ficam em pé. Então, você vai ajustando, aos poucos aqui, para as folhas ficarem por cima da terra, vai afofando. Então, afofei bastante, né, coloquei aqui a terra para dentro, ela já está mais alta, só essa folhinha aqui está mais murchinha, mas com o tempo ela vai, ou ela vai cair totalmente, e as outras vão subir, ou ela vai subir junto com as outras. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme. E quando ela começar a crescer, ela não enverge. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme. E aí, eu vou colocar uma outra estaca aqui também, para ela ficar mais firme.